Você sabe se localizar na história bíblica? Porque conhecer algumas histórias extraídas da Bíblia é algo que todo mundo sabe. Mas você tem um mapa que lhe ajuda a compreender em que momento da história da redenção tem Abraão, o rei Davi, o profeta Isaías. Você tem ainda uma certa dificuldade com isso? Esse vídeo é para você. Meus caros, a história sagrada, a história bíblica, ela é por muitos autores, sobretudo de Santo Agostinho, dividida para facilitar a nossa compreensão em sete eras. Porque assim como Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo dia descansou, descansou quer dizer parou de criar deixando que a história tome o seu curso. Todos nós estamos dentro do sétimo dia, que só vai acabar no fim do mundo. Do mesmo modo, essa divisão em sete, que é um número que significa o que é perfeito, o que é completo, é adotada também para se tratar das sete eras da história sagrada. Pois bem, a primeira era, segundo os principais autores, Agostinho é o mais importante, mas essa não é uma divisão dogmática. Tem também, retada por Dom Bosco, etc. É a criação do homem, criação de Adão e Eva. Eu não vou aqui explicar esses acontecimentos. Até eu já fiz vídeo sobre o pecado original. Eu vou apenas elencar para dar para os senhores um mapa da história bíblica. Então tem a criação de Adão e Eva, a prova que eles tinham que passar no paraíso, e a revolta que eles tiveram contra Deus, o pecado original, que culminou na expulsão para a terra. De qualquer modo, no capítulo 3 do Gênesis, nós temos o Proto-Evangelho, quando Deus diz, Anunciando que haveria um Redentor nascido da mulher que operaria a redenção do gênero humano, limpando o pecado original e atual. Pois bem, já na segunda geração, dentro da primeira era, nós temos o nascimento de Caim e Abel. Já fiz vídeos a esse respeito. E depois que Caim mata Abel, ele é expulso do convívio com Adão e Eva. A primogenitura vai passar para outro filho, chamado Sete, e a humanidade se divide. Filhos de Deus, que eram os filhos de Sete, obedientes à lei natural, e os filhos dos homens, descendentes de Caim, que procuravam na magia, em meios ocultos, um instrumento de redimir a humanidade do pecado e tornar o homem divino, que é o que Adão e Eva já tinham desejado no pecado original. Nessa época, haviam sim gigantes sobre a terra, quer dizer, homens de grande estatura e grande força física. A humanidade tinha uma vitalidade, no qual os patriarcas viviam literalmente 900 anos. É uma humanidade muito mais forte. e os principais personagens, além de Caim e Abel, são o sétimo patriarca, Enoque, que foi arrebatado por Deus aos céus, de onde ele deve voltar no fim do mundo, juntamente com Elias, para exortar as nações à penitência, durante o reino do anticristo. E o décimo patriarca, que é Noé, que como os filhos de Deus e os filhos dos homens tinham se unido, toda a humanidade se corrompeu, porque é muito mais fácil aderir ao mal do que fazer o mal aderir ao bem. Então, Deus ordenou a Noé a construção da arca, veio depois o dilúvio e o extermínio da humanidade ímpia, blasfema e impenitente, foi o marco do fim da primeira era. A segunda era, ela se inicia então com o arco-íris, a era que vai anunciando cada vez mais a era da graça que virá. Depois de Noé, nós temos os seus três filhos, Sem, Cam e Jafé, que são os patriarcas Sem da Ásia, Jafé da Europa e Cam da África, que vão iniciar o repovoamento de todo o continente, de todo o mundo. A vitalidade dos homens vai diminuindo. Percebemos que a humanidade teve um baque psicológico e biológico que não se recuperou depois do dilúvio. Na segunda era, o principal acontecimento é a construção da Torre de Babel, eu já fiz um vídeo a respeito, e a confusão das línguas em Babel foi um sintoma da confusão das mentes. Surge abruptamente a divisão entre as nações que vai facilitar a dispersão do gênero humano sobre a Terra, mas vai também facilitar o esquecimento da tradição que vinha de Adão e Eva e a queda geral da humanidade na idolatria, no xamanismo, no culto às estrelas, etc. Essa era não tem grandes acontecimentos da história sagrada, mas na história profana é o momento da criação dos grandes impérios. Egito Antigo surge na Índia, na China, nessa época que surge o hinduísmo, tal como se tem hoje, como esquecimento da tradição monoteísta que vinha do paraíso. E a Segunda Era acaba com um acontecimento muito menos público, mas não menos importante que o dilúvio, que é a vocação de Abraão. Então, a Primeira à Segunda Era podem ser elencadas no Gênesis até o capítulo 12. Quando há a vocação de Abraão, dois mil anos antes de Cristo, em média, Deus, então, chama ele para a vida que ele lhe anunciava. É o início da Terceira Era. Se a Primeira Era pode ser chamada dos patriarcas antidiluvianos, antes do dilúvio, que é a humanidade ainda nos seus primórdios, e a Segunda Era pode ser dos patriarcas pós-diluvianos, que é essa antiguidade no sentido amplo, A terceira é a Era dos patriarcas de Israel, quando Deus diz a Abraão que fará dele um povo numeroso, que não é tanto o povo judeu segundo a carne, mas são todos os fiéis hoje da Igreja Católica que somos, espiritualmente, sim, filhos de Abraão, porque nós temos a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, na plenitude dos tempos. A Terceira Era, que é do capítulo 7 em todo o Gênesis, e até o capítulo 15 do Êxodo, ela foca completamente na biografia desses patriarcas de Israel. Então, ela anuncia a fidelidade de Abraão, que acreditava em Deus, apesar de que ele não tinha filhos, a sua esposa era estéreo, e como que se cumpriria a promessa de um povo criado para cultuar a Deus, se a esposa dele era estéreo. Até que depois, por milagre, vai nascer Isaac, farei vídeos a esse respeito, e depois a aprovação de oferecerem Isaac em sacrifício, que ele oferece no último momento, Deus, então, lhe envia um cabrito, a ser sacrificado, a vida e o casamento de Isaac com Rebeca, os seus filhos, Esaú, Mundano, e Jacó, que por artimanhas de Rebeca, recebeu, então, a bênção da primogenitura, da qual Esaú era indigno. Depois, os doze filhos de Jacó, que vai, depois de um acontecimento místico, lutando com o anjo, se chamar Israel, venceu com Deus. E a inveja que esses doze filhos vão ter daquele que era o mais novo, José, depois vai nascer Benjamim, e José vai acabar sendo vendido como escravo, vai parar no Egito, mas por uma série de acontecimentos que eu vou fazer vídeos a esse respeito, ele se torna primeiro-ministro do faraó, traz grande prosperidade ao Egito, e em amizade com José, o faraó chama toda a família de Jacó para morar no Egito. Ainda na Terceira Era, aqui se conclui o Gênesis, passando gerações, os egípcios vão começando a invejar os judeus e vão começando a oprimir, a escravizar os judeus, porque a prosperidade deles causava inveja a um faraó que não conhecera José. De modo que, depois de uma série de medidas contrárias aos judeus, Deus vai enviar Moisés como libertador de Israel. Moisés, ele vai anunciando as dez pragas do Egito que vão humilhando o faraó, mas ele não aceita entregar os judeus até que a décima praga dobra o seu orgulho que é a morte dos primogênitos, os judeus fogem, é a Páscoa, os egípcios os perseguem e os judeus então ficam entre os egípcios e o mar vermelho e o grande acontecimento que é a passagem dos judeus a Penchuto no mar vermelho e quando os egípcios vão persegui-los então as águas do mar vermelho cobrem e matam todos os exércitos do faraó. A primeira era acabou no dilúvio, a terceira era acaba sob as águas do êxodo. A quarta era nós podemos chamar de era dos juízes que é quando Israel deixa de ser apenas uma família e passa a ser de fato um povo. Há os 40 anos da peregrinação de Israel no deserto então é aqui a escritura da lei de Moisés que é o final do êxodo e mais o levítico os sermões de Moisés que estão conservados no Deuteronômio e a história é narrada no livro dos números até a chegada às portas da terra prometida e a morte de Moisés. A liderança passa então a Josué que é tudo isso aconteceu cerca de 1.600 anos antes de Nosso Senhor Jesus Cristo. A liderança passa então para Josué que vai que tem o livro escrito por ele vai realizar a conquista da terra santa embora com muitos núcleos pagãos ainda e o governo de Israel vai ser feito por juízes que eram homens inspirados por Deus que realizavam a vontade de Deus nas lutas contra os pagãos é a época das principais lutas de Israel os mais notórios dos juízes foram Gedeão que lutou com os 300 contra os Madianitas Sansão o flagelo dos filisteus Débora prefigura de Nossa Senhora esmagando a cabeça da serpente e o último dos juízes é o juiz profeta e sacerdote Samuel nesse mesmo período da quarta era houve em terras dos gentios mas a história do homem temente a Deus Jó que sofreu todas aquelas provações nós também podemos comentar aqui o povo de Israel quer ter reis eles tem inveja dos outros povos eles que eram governados por Deus querem ser iguais a todo mundo Samuel a princípio não aceita mas quando ele vê que é a vontade de Deus ele então unge um escolhido chamado Saúl começa muito bem mas vai começar a cometer pecados e vai ser rejeitado por Deus que escolhe o pastor Davi que já tinha sido notório por matar Golias que se torna rei de Israel faz a unificação de todas as tribos conquista Jerusalém que ainda era dos pagãos e lá estabelece o seu reino e subjuga todos os povos vizinhos Davi vai compor a boa parte dos salmos e também sendo profeta ele já vai descrever como vai ser o Messias que vai redimir a humanidade instaurando o reino de Israel no mundo mas que é um reino espiritual que os judeus não entenderam isso até hoje através do seu sofrimento o governo então passa a Salomão que vai levar Israel ao ápice de riquezas de glória e de poder e o marco do final da quarta era é aproximando é mil mas mais exatamente 900 anos antes de Cristo a construção do templo de Salomão em Jerusalém que marca que os judeus se fixaram na terra prometida em torno da cidade que se tornou santa é adentrando então na quinta era que é a era dos reis Salomão na sua velhice cai profundamente ele que escreveu os provérbios é o eclesiástico ele para contentar o harem de mulheres que ele tinha Deus permitia poligamia tinha muitas mulheres pagãs isso Deus não permitia mas ele achou que já não tinha perigo e na velhice para contentar as suas mulheres ele permitiu e deu os meios para que elas construíssem templos aos ídolos por toda Israel consequência óbvia o povo se Salomão está fazendo não tem problema e a idolatria se difunde como nunca antes em Israel por causa da queda de Salomão em castigo Deus então permite o sisma dez tribos do norte formam o reino de Israel o reino sismático e a casa de Davi continua a governar duas tribos Judá e Benjamim no reino de Judá todos os reis de Israel foram péssimos e reprovados por Deus Deus vai enviando os profetas é o momento por excelência da ação profética e no reino de Israel o principal vai ser Elias história contada no livro dos reis que vai lançar increpações e vai matar os sacerdotes de Baal em Israel o seu sucessor é Eliseu Elias fundou a ordem do Carmo que é a primeira ordem religiosa que surgiu antes da igreja católica Eliseu é o seu sucessor nós vamos ter também aqui o profeta Jonas que pregou em Nínive que era um país gentil o profeta Oseias que trata especialmente da misericórdia e do amor de Deus e o profeta Amoz que anuncia terríveis castigos divinos como o reino de Israel não escutou nenhum dos profetas Deus então destruiu o reino de Israel através dos assírios que levaram os judeus para um cativeiro é nesse cativeiro assírio que vai ter a história de Tobias os judeus acabam se miscigenando com os assírios e tendo uma religião sincretista com eles e dessa mistura vai nascer os samaritanos que se tornam inimigos dos outros judeus no reino de Judá vão ter a maioria dos reis vai ser péssima nós vamos ter alguns reis piedosos e santos como Ezequias Josafá e um rei péssimo que no final da vida se converteu e morreu na graça de Deus chamado Manassés e um dos piores pecados de Manassés foi ter mandado matar o profeta Isaías cerrado ao meio que é o profeta que mais fala sobre como vai ser o Messias nós temos também nesse período que acontece a história de Judite contra Olofernes é o momento também da pregação de Jeremias anunciando a destruição de Jerusalém por causa dos pecados dos sacerdotes como as pessoas não escutaram mas antes perseguiram Jeremias Jerusalém foi destruída e os judeus foram levados na escravidão para Babilônia durante o reino de Nabucodonosor assim acabam-se os reis de Israel a família de Davi continua com o poder mas não mais como reis Jeremias escreve as lamentações descrevendo a ruína da cidade santa é o fim da quinta era é o início da sexta que pode ser chamada de era dos pontífices os dois principais profetas que vão atuar no início da sexta era já durante o cativeiro é Ezequiel que é o profeta de algumas das visões mais místicas e difíceis de interpretação e o profeta Daniel que vai tratar muito do que hoje nós chamamos de teologia da história então nós temos os 70 anos do cativeiro na Babilônia até que a Babilônia é conquistada pelos persas vai ter o primeiro édito de Ciro que vai permitir um retorno de parte dos judeus que vão ser liderados por Zorobabel e também pelo pontífice Josué vão se restabelecendo na terra santa alguns anos depois vai ter a ação dos profetas Ageu e Zacarias e finalmente o retorno dos judeus em massa é narrado e a reconstrução de Israel nos livros de Esdras e Neemias finalmente é nesse período que é a história do livro de Esther e também a pregação do último profeta até São João Batista que é Malaquias cerca de 200 anos antes de Cristo nós temos o último grande acontecimento do Antigo Testamento que é a epopeia dos macabeus no qual Israel caiu no governo da Síria o rei antigo Epifânio fez no fim do Antigo Testamento aquilo que o anticristo vai fazer no fim do Novo que é tentar destruir o culto ao Deus verdadeiro vai instalar o culto pagão dentro do templo reconstruído o segundo templo de Jerusalém e vai ter o levante feito pelo sacerdote matatias e os seus filhos que são os irmãos macabeus numa série de lutas contra Antíoco que vão depois de muitos martírios ser vitoriosos finalmente quando só que tem um provérbio judaico que diz que onde tem dois judeus tem três partidos porque não tendo ninguém para brigar eles brigam entre si depois da vitória dos macabeus os judeus se dividem em diferentes grupos que isso já não é narrado na bíblia mas na história dos judeus do Flávio José por uma série de intrigas que seria desnecessário comentar um desses grupos pede auxílio aos romanos os romanos vêm e fazem da judéia um protetorado romano é nessa situação de decadência completa do judaísmo onde daí tem o grupo dos fariseus dos saduceus o ocultismo vai começar a penetrar nas fileiras dos fariseus não vai ter mais profetas Israel não vai ser mais um país independente quando tudo chegou no fundo do poço Deus então criou uma virgem imaculada para que ela pedindo obtivesse aquilo que nem Abraão nem Moisés nem Davi conseguiram era o reino do Messias a sétima era se inicia com a encarnação do verbo e vai durar até o fim do mundo que é a era do novo testamento de nosso senhor Jesus Cristo e os autores de teologia da história constam que nessa sétima era nós temos dentro dela nós temos sete eras da igreja isso é baseado na carta as sete igrejas dentro do apocalipse de São João e não são sete igrejas diferentes mas sete idades da igreja católica o apocalipse é profético e só vai terminar no fim do mundo e eras de desenvolvimento da igreja ao longo do mundo que é algo que evidentemente ainda está muito longe do fim segundo tudo indica esse vídeo é breve procurei resumir tanto quanto possível só para dar para os senhores o mapa da história bíblica evidentemente é incompleto mas o essencial está aqui e agora me diga nos comentários você já consegue se situar melhor no tempo na história na próxima vez que eu fazer um vídeo sobre história bíblica você já vai conseguir identificar onde é não se esqueça de curtir compartilhar e se inscrever no canal Deus os abençoe e salve Maria e se inscrever no canal e aí Obrigado.